Não, vamos parar, né, mas eu não queria ver bola na minha frente, não queria ver futebol, né, porque eu queria me desligar um pouco de tudo, né, tive meus momentos de luto, de tristeza, de ficar, né, e eu só. Porque era um sonho, né, não só meu, mas de 23 atletas, né, fora a comissão, milhões de brasileiros, então a tristeza é muito grande, né, acho que ninguém tá mais triste do que eu e meus companheiros, mas o que a gente chama de direção é o aprendizado por ter disputado mais uma Copa do Mundo, né, de saber o quão é difícil, né, chegar ao seu sonho. A tristeza não pode durar pra sempre, né, porque tenho meu filho, tenho minha família, né, tenho os meus amigos, que é porque eles não gostam de me ver triste, e eu tenho muito mais motivo pra ser feliz do que três times, mas eu acho que foi exagerado sim, mas foi o que eu disse, já tô acostumado com tudo isso, já tô bem grande, né, e já sei lidar muito bem com as críticas, muito bem com tudo. A pressão é pra todo mundo que joga futebol, né, claro que existem dois pesos, né, quanto são relacionados ao meu nome, eu sei disso, e a responsabilidade que eu tenho não só na seleção, mas nos clubes que eu joguei ou que eu jogo, sempre foi muito grande, né, desde os meus 17 anos, 18, quando eu fui pra seleção, né, eu sabia já da cobrança que iria ter, e eu me preparei pra isso, né, e eu sei muito bem que quando os resultados não vêm, a crítica e a cobrança é maior.